Fala meu amigo Marco Aurélio, é você aí, dá um tchauzinho pra você mesmo, haha garoto Um, dois, três, os que confiam no Senhor São todos bons justicia E não se abalam Mas permanecem para sempre Correm em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Seu povo Autoridade e poder O domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Cale-se diante Dele a terra Dobre os joelhos Perdão as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Sem Jesus não dá Os que confiam no Senhor São como os bondes de Sião Que não se apalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os bondes Assim é o Senhor Em volta do Seu povo Autoridade e poder O domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Carice diante Dele a terra Tove joelhos E herdam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Então vem comigo, não, não dá Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Pra viver, não dá Sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Vai! Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Pra viver, não dá Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Não dá Foi pra te ajudar Foi pra te ajudar a sair, Marcão Tamo junto? Valeu Um abraço Um abraço Bem gonna Um abraço É Quem tá Obrigado.